Capítulo 24, Problema 1 Boa parte do material dos anéis de Saturno está na forma de um pequeno grão de poeira com um raio da ordem de 10 a menos 6 metros. Esses grãos se encontram em uma região onde existe um gás ionizante rarefeito e podem acumular elétrons em excesso. Então o que ele está falando é que nós temos grãos de poeira que tem uma forma supostamente ou aproximadamente esférica com um raio igual a 10 a menos 6 metros. E esses grãos de poeira então eles podem acumular elétrons em excesso na sua superfície. Opa, elétrons, então cargas negativas. Na sua superfície devido aos gases que são ionizados e tudo mais. A pergunta dele é, ele está mandando supor que os grãos são esféricos com um raio errão igual a 1 vezes 10 a menos 6 e a pergunta então é quantos elétrons um grão teria que recolher para adquirir um potencial de menos 400 volts na sua superfície. Então o objetivo é que essa casca esférica então tenha aí uma DDP de 400 volts na sua superfície. Bom, o potencial de uma casca esférica ela é tal ou ela é equivalente ao que se nós pegássemos uma certa carga pontual quezão com a mesma carga que tem na superfície e calculássemos o potencial dessa carga quezão a uma distância R que é igual ao raio da minha casca esférica da minha casca condutora com elétrons. Nesse caso aqui, então esse aqui é análogo você pode supor então que toda a carga da superfície ela esteja concentrada aqui e você toma o raio como sendo o raio da minha casca esférica. Esse potencial aqui a gente sabe calcular o potencial da carga pontual e ele vale então em termos da carga 1 sobre 4π ε0 a carga sobre a rão ou em termos da constante eletrostática kq sobre a rão então a gente sabe com essa relação qual a quantidade de carga que a gente precisa ter para obter um potencial v dado que o r é dado e a pergunta é quantos elétrons então cabem ou são necessários para a gente adquirir esse potencial então a carga se a gente olhar aqui ela nada mais é então do que o raio vezes o potencial dividido pela constante eletrostática simplesmente peguei esse raio aqui multipliquei, multipliquei foi se foi peguei o k aqui e o k aqui foi se foi e aí temos isso aqui para a carga se eu tenho a carga o número de elétrons visto que o número de elétrons é quantizado né então a gente tem o número de elétrons que nada mais é olha que nem essa carga q ela nada mais é do que o número de elétrons vezes a carga de cada elétron logo para eu ter essa quantidade de carga aqui que é exatamente essa quantidade de carga aqui eu preciso então calcular né divido aqui por e que é a carga do elétron divido aqui por e que é a carga do elétron aqui eu trabalho tudo em módulo tá então não me preocupo então n é igual a q sobre e de forma que o número de elétrons então necessário para a gente alcançar esse menos 400 volts eu venho aqui divido por e divido por e isso aqui igual a e então a resposta tá aqui o que eu tenho que fazer é pegar o raio que eu tenho que é 1.0 vezes 10 a menos 6 metros multiplico pelo potencial que tudo em módulo 400 volts divido então peguei o raio peguei o potencial agora eu tenho que dividir pela constante elétrica e a carga do elétron divido pela constante então essa constante ela vale aproximadamente 9 vezes 10 a nona newton metro quadrado por coulomb quadrado e a carga do elétron 1.6 vezes 10 a menos 19 coulomb isso tudo então me dá o meu número de elétrons se você fizer essa continha você vai encontrar que o número de elétrons é 2.8 vezes 10 a quinta ok então aqui a chave tá você determinar o potencial da casca esférica uma vez que você tem o potencial calculado você então se lembra da quantização da carga feita então a quantização da carga você tira o número de elétrons basta fazer uma continha tá aqui o resultado espero ter ajudado qualquer coisa manda aí mensagem nos comentários tá aí Obrigado.